Esse é o tour por onde sai a água, note que a tela, antes eu tinha falado que era 10 milímetros, porém quando adulto pode ser substituído essa tela ou até fazer a retirada, aqui no caso foi colocado com a do juvenil, e é por aí que sai a água, passa, tem um tubo baixo e termina aqui, agora vou estar retirando para vocês verem, esse daqui é muito importante não colar o joelho nesse tubo aqui, isso aqui irá servir de comporta ou de resiste passagem, um resiste passagem seria muito caro, de um tubo de 100 milímetros, na faixa está custando uns 320 reais, eu vi na internet, então isso aqui vai servir como resiste passagem, onde somente tirar, remove ele, e é assim que é feita a drenagem. Notem que a água mudou de cor, a árvore está dentro de cor, colocou novamente, está feita, está fechado, só encaixar novamente e fechou, outro, teveростãoframe mais... A água mudou de cor, colocou somente laranja...